A mulher que estou amando O nosso amor é o começo de uma lua de mel Se o marido descobrir que ela gostar de mim Vou ter que enfrentar ele, mesmo que seja meu filho Vou morrer nos braços dela, se tiver que ser assim Se ela se separar, ficar desimpedida Eu vou no primeiro bar, me afoga na bebida Eu vou comemorar o amor da minha vida A mulher que estou amando Já está comprometida Se eu quiser a de mim, sem ela na minha vida Deixar ela eu não consigo Todo bem com você saída Quando a gente fica junto É mesmo que tá no céu Me entrego por inteiro Sou amante fiel O nosso amor é o começo de uma lua de mel Se o marido descobrir que ela gostar de mim Vou ter que enfrentar ele, mesmo que seja meu filho Vou morrer nos braços dela, se tiver que ser assim Se ela se separar, ficar desimpedida Eu vou no primeiro bar, me afoga na bebida Eu vou comemorar o amor da minha vida Acesse nossas redes sociais Arroba Ronaldo Santos Forró Doidei E arroba Forró Doidei no Instagram E no Youtube Forró Doidei Oficial Se inscreva no nosso canal